A pergunta que não quer calar, que todos estão se fazendo hoje em dia é Por que suplementar? Principalmente agora, depois que nós estamos passando por uma pandemia Por que suplementar? Mas essa pergunta traz a rebote outras tantas perguntas Como por exemplo, para que suplementar? Quando suplementar? Quanto suplementar? A quem suplementar? De que forma suplementar? Estas são perguntas que a gente vai tentar responder na live de hoje, não sai daí hein Mas antes de responder a essas perguntas, eu quero que você me conheça mais Eu sou o professor Silvio de Moura Bernardes, trago esse tema para vocês Sou pós-graduado em Biologia Geral pela Universidade de Pernambuco, antiga FESP Fundação de Ensino Superior de Pernambuco Tenho um mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Loma Linda da Califórnia Em convênio com a Universidade Adventista do Chile Fui professor universitário durante os últimos 42 anos da vida para cursos da área de saúde Sou naturólogo, consultor de saúde e qualidade de vida E platina fundador Rubi, além de embaixador Nutrilite No meu negócio como representante da maior empresa de vendas diretas do mundo Que é a Emwey Vamos conversar então sobre todas essas perguntas que já fizemos e que você já fez e que eu fiz, aliás a você Gente querida, o que é um suplemento? Temos duas definições aqui nesse slide A primeira da Wikipédia e a segunda da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição A Wikipédia tem uma definição mais ampla e dá bem para a gente entender o que é um suplemento Suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar a dieta Então já disse qual é o objetivo número 1, inicial, mais importante de uma suplementação alimentar Complementar a dieta Além disso e para isso ela tem que fornecer nutrientes como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos E eles podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidades suficientes Ou estão faltando na alimentação da pessoa Ou a pessoa não está consumindo em quantidades suficientes E eu até levanto outra coisa A pessoa não está conseguindo absorvê-los Ela pode estar consumindo Os nutrientes podem estar na alimentação Ela pode estar consumindo em quantidades suficientes Mas não está absorvendo bem esses nutrientes Ok O que diz a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição? Ela diz que suplementos alimentares têm por finalidade complementar a alimentação de indivíduos saudáveis Ela deixa um ranço aí, não é? Porque não é só de indivíduos saudáveis Principalmente aqueles que não são saudáveis São os que mais precisam de uma suplementação Porque os suplementos, ao completarem o que está incompleto neles como nutrientes Vai propiciar ao corpo deles uma recuperação mais rápida das doenças Portanto, os suplementos também ajudam nisso aí E quando é que se deve tomar suplementos? Tem uma idade definida? Tem um momento? Sim Pode-se tomar suplementos em todas as épocas da vida Mas é muito importante que você saiba que em algumas circunstâncias Como gravidez Como na fase em que ainda é um bebê Isso deve ser orientado por nutricionistas E também por médicos preparados Profissionais preparados para isso Na infância, quais são as maiores necessidades do corpo? De nutrientes como cálcio, como zinco, magnésio Que são estruturais Dão suporte para um crescimento maior Ferro Vitaminas do complexo B, por exemplo Que ajudam no desenvolvimento do sistema nervoso Carboidratos que dão energia necessária A fase do crescimento E proteínas que assumem as estruturas Como músculos, tendões, articulações As próprias paredes das células Já na adolescência Os nutrientes podem ser bem parecidos Mas entram algumas outras coisas O ferro, o cálcio A vitamina C É muito importante para regular o metabolismo Para tirar o excesso de radicais livres Tão próprio daquele momento Em que se começa a ter aquele jogo de hormônios E aí o papel mais importante deles É aqueles que estão diretamente ligado A maturidade sexual Tem também a vitamina A Para proteger a pele O selênio e o iodo Que é importante para a tireoide A glândula Uma glândula mestra do nosso corpo Isso são protagonistas dos adolescentes São os minerais que mais eles precisam As minerais e vitaminas que mais eles precisam Já na fase adulta Os nutrientes mais importantes São a vitamina D Que é um hormônio Não é necessário para harmonizar O trabalho de outras De outros hormônios De outras substâncias Necessário para o direcionamento do cálcio Para os ossos Para a maturidade do sistema de defesa O selênio e o zinco Que são estruturais O zinco é estrutural O selênio é um removedor de radicais livres De primeira qualidade E os carboidratos Para dar aquela energia Para o adulto trabalhar E se bastar Não é? Agora Está faltando um segmento Você pensou que não ia me lembrar Dos idosos Não é? Bem, nós já vimos que em todas as idades A suplementação alimentar É mais do que importante Mas principalmente importante Ela é nos idosos Olha, a gente passou de 50 anos A gente já vai tendo um processo degenerativo no corpo E os suplementos são muito mais importantes Com o passar das décadas Vão ocorrendo as muitas alterações fisiológicas E estruturais também A degeneração é progressiva Vem uma debilidade senil E a perda de massa muscular A perda de massa encefálica A perda da força muscular Todas essas coisas são causadas por processos degenerativos Os nutrientes indispensáveis Principalmente Todos eles são importantes Principalmente a vitamina D Na sua formativa A vitamina D3 Ou seja, 25 hidroxivitamina D O cálcio O ferro As proteínas para as renovações celulares E não permitindo também Um envelhecimento precoce Elas são de muita importância E as reposições precisam ser feitas De maneira adequada Porque assim como a pele envelhece por fora Envelhece por dentro A mucosa do intestino Já não faz uma absorção como antes E a gente precisa suplementar Para que a pessoa não venha enfraquecer Não venha ter doença Não venha sofrer lesões Lesões, né? Como cair da própria altura E fraturar um osso Ou a bacia E por aí vai Para que a pessoa continue com independência financeira É necessário suplementar o idoso Mas que tipo de suplemento podemos usar? Essa pergunta é muito importante E ela nos remete Há uma explicação de que suplementos alimentares São basicamente compostos por macronutrientes e micronutrientes Macronutrientes são aquelas moléculas gigantes Compostas por uma quantidade enorme De outros átomos interligados por ligações químicas Moléculas enormes Compostas de várias subunidades A gente destaca aí as proteínas Destaca as gorduras Nos principais macronutrientes Do nosso corpo Vamos por que não lembrar também dos carboidratos Tão presentes nos pães O arroz, por exemplo O macarrão Os doces As proteínas presentes na carne Também são macronutrientes Não são da linha dos carboidratos Nem das gorduras Mas as carnes Como a carne vermelha A carne de frango A carne de peixe O leite E os derivados desses alimentos E tem também as gorduras As boas gorduras Os ácidos graxos essenciais Presentes nas castanhas Nas sementes oleaginosas De uma maneira geral Quem não gosta de um azeite de oliva extra virgem Puríssimo Mas Esses macronutrientes São os que tem maior quantidade no corpo da gente É um percentual incrível deles É a grande maioria dos nutrientes Que tem no corpo da gente São do grupo dos macronutrientes Mas eles não funcionariam bem Se não houvesse aqueles micronutrientes Que regulam o funcionamento deles Então os macronutrientes Nos ajudam de certa forma A construir as estruturas E os micronutrientes A ajudar que as estruturas Funcionem adequadamente Aí nós destacamos Principalmente o grupo das vitaminas E o grupo dos minerais Ok? São muito pequenos Mas eles são altamente necessários Para diversas funções Naquilo que a gente chama De metabolismo do organismo humano Antes de seguir em frente Dando exemplo Ou qualquer coisa assim Eu quero estabelecer aqui com você A tríade da boa saúde A tríade da boa saúde Requer que você tenha Hábitos saudáveis Mas eu destaco Dentro dos inúmeros hábitos saudáveis Dois que se juntam aos suplementos E construa a tríade da boa saúde Ok? E essa tríade da boa saúde É composta por Uma alimentação saudável Um programa de exercícios físicos Diários Permanente Consistente E uma suplementação adequada Olha só Olha o papel dos suplementos aí Entrando na tríade da boa saúde Então se você quer ter boa saúde Olha Alimentação adequada Exercício físico Porque vida é movimento E suplementação Para completar aquilo Que a tua alimentação Apesar de muito boa Não consegue te dar Bom Agora se você seguir Esse plano maravilhoso De adotar para você A tríade da saúde perfeita O que é que isso vai trazer? Porque Aquele esforço que você vai fazer Para trocar sua alimentação Trocar alimentos Que nem sempre são alimentos Porque não nutrem o teu corpo Apenas enchem de comida Uma coisa é comida Outra coisa é alimento Tá? Então Vamos lá O que é que você vai ter de vantagem Em adotar essa tríade Ou seja Alimentação saudável Programa de exercício físico E suplementação Olha só Preservar E até aumentar o vigor físico Preservar Impedindo a queda Dentro da senilidade E o jovem Que quer aumentar o seu vigor físico Sim Tem nesse trio aí Os ingredientes necessários Para que você se dê bem Que outro? Mente mais clara Lúcida E memória preservada Diversos suplementos Tem fitonutrientes Que removem radicais livres Certas vitaminas Como vitamina E Vitamina C Removem radicais livres Tiram os processos oxidativos E degenerativos do corpo E ao você fazer isso A sua mente vai ficar Muito mais lúcida Você vai ter condições De compreender as coisas Mais claramente Vai ser excepcional Para você Então Tem também Outro ganho Maior disposição Para o estudo E as atividades laborais Aquele planejamento A concorrência Você tem que saber O que o cliente quer Às vezes tudo embaralha Na sua mente Ou então Você está na faculdade Lidando com uma série De termos novos Você precisa cuidar Do seu cérebro Cuide com atrito Da boa saúde Porque ela lhe garante Uma atividade laboral melhor Uma mente mais lúcida Para estudar Para poder aprender E colocar em prática Aumenta o rendimento pessoal Dentro de todas essas coisas Que eu falei Você vai ficar Muito mais eficiente Muito mais Ativo no seu trabalho Muito mais produtivo Mas ainda Propicia Bem estar Felicidade E alegria De viver Sim Porque os hormônios São regulados Pelos suplementos Suplementos Ajudam A regular A limpar o corpo A purificar o corpo A ativar os órgãos De depuração É uma beleza Sistema imunológico Mais eficiente E menos doenças Os nutrientes De uma boa suplementação Vão ativar O sistema imunológico Vão nutrir As células de defesa Que bem nutridas Fortes Vão fazer muito mais Por sua saúde E a vida longa E produtiva Que é a consequência De você Adotar Essa tríade Com alimentação Saudável Programa de exercício Físico E suplementação Alimentar Por que não Tudo que a gente Já falou até aqui Seria muito bom Já poderíamos Terminar Porque já estava Perfeitamente justificado Você ter Bons suplementos Alimentares Mas E nas doenças Professor Isso adianta Alguma coisa Sim A suplementação Nutricional Não é remédio Coloque isso Na tua cabeça Adianta sim Mas não trata Suplemento Como remédio Porque suplemento Não é remédio Consequentemente Se não é remédio Suplemento Não deve ser usado Para combater Doenças Bom Então Não serve para as doenças Serve demais Você precisa entender Como é que eles agem Suplementos Ajudam Na depuração Das toxinas E de outros Agentes Causadores De enfermidade Como os compostos Oxidativos Suplementos Ativam os órgãos De eliminação De toxinas De impurezas As impurezas Do corpo São classificadas Em endógenas Aquelas que a gente Mesmo produz E exógenas Aquelas que são Produzidas de fora E que entram Com o ar Com a água Com o alimento Etc e tal Então Seja qual for A toxina Se o corpo está bem Ele joga para fora Se ele não está bem Ele armazena E adoece Portanto Os suplementos Ajudam o corpo Nessa depuração Mas os suplementos Também ajudam Na estimulação Da reparação Das lesões Provocadas Pelas doenças Ou seja Está aí Tratando alguma doença Faça o tratamento Siga O que o seu profissional De saúde Recomendou Siga todos Os direitos Os conselhos Dele Mas lembre-se Que toda doença Deixa seu corpo Depalperado Debilitado Lesionado E que ele precisa Se recuperar Os suplementos Mais uma vez Entram em ação Para servirem De matéria-prima Para ajudar O teu corpo No processo De recuperação Mais rápido Quando você tem Que lutar Com o pós-doença E agora Com o pós-covid Olha Presta atenção Nesse vídeo Que tem um pacote De imunidade Excelente Para você Que está tentando Trabalhar bem Com o seu corpo No pós-covid Eu vou te dar Alguns exemplos Do uso De suplementos Naturais Antes de seguir Em frente Quero lhes dizer Que existem Muitas empresas Várias empresas Não são muitas Assim não Mas várias Empresas Que produzem Suplementos Naturais Com muito Cuidado Com muita Responsabilidade Existem várias Uma delas É a Emwe Que é A dona da marca Nutrilite Nutrilite Então É uma marca De produtos Naturais Importantíssimos E ela tem Aqueles suplementos Que são os irresistíveis Que são aqueles Que mais as pessoas Procuram São campeoníssimos De venda Então Um exemplo Disso aqui Para aumentar O desempenho Físico De atletas O que é que os atletas Precisam Ter Ossos Tendões Músculos Ágeis Ligamentos Ágeis Bem fortes Coesos Articulações Também Para que o movimento Gere O que o atleta Precisa Que é o desempenho Dele Então Está aí Qual é a minha sugestão Para você Cal Magde Advanced Que é um suplemento Fantástico Não é Não só Cálcio Magnésio E vitamina D Como está escrito aí Mas ele Permeia Assim Essa coisa De melhorar A fixação Dos nutrientes No corpo E a gente tem Por exemplo O zinco O manganês Que está presente Aí também Como se não bastasse Isso Vocês estão vendo Aí no rótulo Umas fotos Aqui Olha De algas Exatamente Os minerais Do Cal Magde Advanced Eles são De origem Botânica Portanto São minerais Que são Por si só De uma Biodisponibilidade Maior Não basta Tomar suplemento É preciso Que o suplemento Seja bem Biodisponível Para ser absorvido Porque se não Ele entra E sai Nas fezes E você Só gastou Dinheiro Para ter Fezes Mais nutritivas E mais ricas Nada disso Adiantou Para o seu corpo Ou pouco Adiantou Portanto O Cal Magde Advanced Dê esse suplemento Completo Com essas coisas Que servem Para fortalecer As estruturas Do teu corpo Agora O teu corpo Não precisa só De minerais E vitaminas Que estão No Cal Magde Ele também Precisa de proteínas Proteínas E proteínas São formadas De aminoácidos Que são a subunidade Das proteínas E aminoácidos São 20 Para formar As proteínas Da gente Nove deles Nós não produzimos São os aminoácidos Essenciais E outros 11 Nós produzimos São os não Essenciais Que tal uma proteína Que tenha Todos 20 Os essenciais E os não Essenciais É a proteína Vegetal Nutrilite Essa é uma proteína Tem o que há De mais nobre No trigo Que é O germe Do trigo Até tirado Para vender Separadamente Tal a importância Dele O que há De mais nobre Entre as leguminosas Que é a proteína De ervilha Famosíssima E também A proteína De soja Que é uma proteína Riquíssima Em aminoácidos De várias espécies Então Também serve Para recuperar A saúde Da pele Dos ossos Das articulações E dos músculos Está aí Um exemplo De suplementos Duas colheres De sopa Dessa proteína Em cada refeição Misturado na comida Pode ser Pode diluir Em água O suco Pode misturar Na comida Sabe por quê? Porque não tem gosto Ela tem efeito Não gosto E é exatamente Para isso Que ela é feita Está certo? Inteiramente vegetal Vegana até Sem Participação De leite Sem ser adoçada Quer dizer Todas as plantas Que formam Essa proteína São produzidas Nas fazendas Orgânicas Certificadas Da própria Nutrilite Um outro Exemplo De suplementação Eficaz Para você entender A importância De suplemento É quando O suplemento Ajuda No esforço Do sistema De defesa Sistema imunológico Então Que eu recomendo E já Há muito tempo Passo isso Para os meus pacientes Que se recuperam De maneira Muito boa Muito satisfatória Esse pacote É uma caixa Que tem Três suplementos Distintos Tem o Garlic Que esse suplemento Você está vendo Aqui embaixo Garlic São tabletes De alho Com os componentes Do alho Concentrados A acerola C Vitamina C Pura Junto com a acerola Que deu origem a ela E o daily plus Que é esse concentrado Aqui de mirtilo Acerola Cenoura Raiz forte Espinafre E levedura Daqui a pouco Eu falo Do daily plus Porque eu considero O príncipe Dos suplementos Mas então O garlic Vai brindar você Com alicina Alina Terpenoides Que tem efeito Antibacteriano Antivirótico Antifúngico Ajudando o corpo Lembre-se Ele não é Para você combater Essas coisas Com ele Ele apenas Ajuda o corpo Nunca pare Seu tratamento Médico Para tomar suplementos Suplementos São suplementos Eles suplementam Eles complementam Eles não são Para fazer Eles são Para ajudar O corpo A se defender A acerola C Gostosíssima Mastiga Um tablet Desse Com aquele docinho Da própria acerola Vitamina C Pura Altamente absorvível Você vai gostar Demais Desse suplemento Desse pacote Imunidade Nutrilite Porque a vitamina C Ativa muito O sistema de defesa Ela própria Tira radicais livres Então ela ajuda Muito O sistema de defesa Do seu homem E olha E olha agora Como você pode Melhorar a saúde Do intestino Com suplementos Olha só Essa combinação Aí Você tem O probiótico E você tem O prebiótico Maior aí A fibra em pó Vegetal Fibra vegetal em pó É o prebiótico E o lactobacillus É o probiótico Ok Então esses dois juntos Vão fazer o que? Vão ajudar na regulação Da microbiota intestinal Que é a microbiota Que é o que se chama Antiflora intestinal Quer dizer É o conjunto das bactérias Que existem No teu intestino 7 a 8 metros De tubos Cheios de bactéria Tem que ser Bactéria boa Que ajude O teu corpo Ajude na digestão Ajude na condução Das fezes Não faça fermentações E ainda combata As bactérias do mal Que são as bactérias Patógenas Causadoras de doença Né? É Essa dupla aí Também participa Na absorção Dos nutrientes Aumenta A absorção De nutrientes Desejáveis E dificulta A absorção Do excesso De carboidratos Que vão se transformar Em açúcar Dentro de você Por exemplo Né? E também Estimula O peristaltismo intestinal Provocando um Trânsito maior Das fezes Sem dar tempo Delas apodrecerem Dentro de você E intoxicar E diminuir A absorção Excessiva De glicose Como já lhes Falei Então Todos os dias Uma cápsula De probiótico Flora Balance Logo após o almoço E durante o almoço Abre um sachê Da fibra Em pó Nutrilite Espalha Lá na tua comida Mistura Porque ela não tem gosto Né? Aí tu vai ter Fibras Como gomaguá Como maltodestrina Como inulina Que vão Ajudar você A ter mais saúde Essas fibras Acumulam água Umedecem as fezes Fazem com que as fezes Deslizem mais rapidamente Portanto Teu trato intestinal Fica melhor A saúde do teu intestino Fica melhor E como as defesas São bem acumuladas Nos intestinos Isso acaba melhorando Também a tua defesa E a tua imunidade Se tu queres ter Uma imunidade Muito forte Cuida da sede Da imunidade Do teu intestino Com probiótico Flora Balance E fibra vegetal Em pó E também o pacote De imunidade Que eu mostrei No slide anterior Tá bem? E agora Nós estamos Diante do príncipe De todos os suplementos O suplemento Que eu reputo Como um dos mais maravilhosos Desde que eu conheci O Daily Plan Nutrilite Eu fiquei maravilhado E encantado com ele Não é um suplemento Que foi feito Porque um laboratório Precisava vender suplemento Não Ele foi estudado Durante anos A fio Por uma equipe De nutrólogos De nutricionistas Pesquisadores Nos laboratórios De investigação Científica Da Nutrilite Foi analisado A composição dele Foi escolhida Para que ele tenha Olha aqui Olha Cinco cores diferentes De vegetais Porque cada cor dessa Traz um pool De fitonutrientes Que vão trabalhar Na regulação E na depuração Do corpo Ajudar o organismo A se depurar Não é? Aí misturou Esses nutrientes aqui Então Aqui Os minerais E vitaminas Essenciais Que esse produto Tem Doze vitaminas Dez minerais Essenciais Eles não são colocados Aí em cima Do que já existe Não Eles são trazidos Com a matéria-prima Que deu origem A eles E que foi retirada Das fazendas orgânicas Certificadas Da Nutrilite E seus consorciados Você está entendendo isso? Esse produto Não tem nada Do reino animal Esse produto Não tem aditivos químicos Portanto ele é orgânico Ele não tem aditivos químicos Ele tem uma Uma biodisponibilidade Que é a capacidade De absorver No intestino Muito maior Por sua estrutura De minerais E vitaminas Trazidos Com a matéria-prima Que deu origem A eles Então Isso é um Um suplemento Fantástico Trabalha os diferentes Sistemas do corpo Ajuda na depuração Que é a limpeza A auto-limpeza Do organismo Contribui Para a regulação Funcional Do corpo E dar mais vigor E mais energia Para as pessoas Olha aqui O raio aqui Mostrando que ele É um elemento De muita energia Então você encontra No Daily Plus Nutrilite Tudo que o seu corpo Precisa Para ter uma saúde Melhor Mas lembre-se Ele não é remédio Ele é suplemento Ele ajuda O corpo Nos seus esforços De eliminar As doenças Por isso que é bom Eu te dei Três exemplos Quatro aliás De como é bom Suplementar E como você pode fazer isso Com grande lucratividade Para o seu corpo Também Chegamos ao fim Das nossas dicas Desse momento Eu quero encerrar Agradecendo a você Por nos acompanhar No canal Silvio de Moura Bernardes O canal de Biologia e Saúde Da família brasileira Deixe o seu joinha Se essas informações Foram úteis para você Deixe o seu comentário Aqui E vá ao nosso setor De comunicações Responda a pesquisa Que está lá Perguntando a você Se você toma suplementos Todo dia Toda semana Todo mês Se não toma Se vai tomar Deixe seus comentários Aqui abaixo O que você achou Dessa demonstração Da importância Dos suplementos Você também tem Alguma pergunta Alguma dúvida Sobre suplementos Deixe seus comentários Abaixo desse vídeo Terei o maior prazer Em me responder Grato por sua atenção Visite o canal Silvio de Moura Bernardes Sempre Existe uma playlist Aqui chamada Produtos naturais Apresentados Cheias de vídeos De produtos naturais Desfrute disso Se deleite com isso aí Isso é feito Para você Por você Para que você Tenha mais saúde Porque essa é a missão Do canal Silvio de Moura Bernardes Atente para ser inscrito No canal Clique aí Nesse quadrilátero vermelho Inscreva-se Acione o sininho Receba nossas publicações Participe do nosso canal Seja membro do canal Tem um botão aí também Para você ser membro do canal Clique lá Veja o que é Veja as vantagens E participe Como membro do canal E anunciando para você Que nós estamos Para lançar o curso De consultoria Em saúde Com os produtos Da Nutrilite Portanto Se você quer Alguma dica Sobre isso É só você Entrar em contato Conosco Na descrição do vídeo Tem meu telefone Tem meu e-mail Para você entrar em contato E fazer a solicitação E aí a gente Manda um link Você vai para o grupo Do WhatsApp Você vai saber Muito mais Sobre suplementação E sobre suplementação Com Nutrilite Tá bom? Olha Um beijo Foi muito bom estar com vocês Deus os abençoe E a gente volta Em outra oportunidade Tchau pessoal Tchau 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 Tchau